Olá, estamos de volta e você acompanha aqui pela NBR e também pela Rede Nacional de Rádio as notícias do Governo Federal. Vamos direto à Câmara dos Deputados conversar com o repórter Ricardo Carandina para falar sobre a sessão que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Líderes partidários estão na tribuna orientando as bancadas. Carandina, como é que está aí o momento? Olá, Jaime. Muito boa tarde a você e a todos. Até agora falaram 22 líderes dos 25 que têm direito a fazer uso da palavra nesta parte da sessão em que os líderes manifestam a sua opinião a respeito do relatório que pede a continuação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Neste momento está falando o líder do PSL, que é o 23º partido a fazer uso da palavra. Faltam dois ainda dos 25. Esse debate deve estar se encerrando daqui a pouco nos próximos minutos. Um debate que começou pouco antes das três horas da tarde. Os líderes estão se manifestando da tribuna da Câmara dos Deputados. Não há crime de responsabilidade. Por isso a voz das ruas repercute hoje aqui nesse plenário somada a essa nítida ausência de crime de responsabilidade. Por isso impeachment é golpe. E a cada momento, deputadas e deputados indecisos, deputadas e deputados que pretendiam votar sim, revelam, assim como fez o vice-presidente dessa casa. Vão votar não porque querem rechaçar o risco posto para o futuro do Brasil, que é a derrota da democracia. Ninguém fala mais do relatório apresentado pelo deputado João Bahia Arante, porque sabem que não há fato, não há crime. Não é possível perante a Constituição cidadã, elaborada neste plenário pela luta e o acompanhamento das ruas, perante esta Constituição, não é possível admitir o processo de impeachment contra a presidenta que recebeu 54 milhões de votos dos brasileiros. Quero, portanto, me dirigir a todos que estão nas ruas e que desejam efetivamente defender a democracia brasileira, defender o Estado de Direito, que nós vamos ganhar essa batalha. O golpe não passará e a luta vai continuar. Bem mais cedo, o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, manifestou confiança no resultado da votação. Nós estamos chegando na reta final de uma batalha decisiva para os rumos do país. Está em jogo a democracia e a legalidade democrática. Na avaliação que fizemos agora com os grupos, lideranças dos partidos e daqueles grupos que mesmo líder não estando conosco, mas que tem grande parte do partido, a nossa avaliação é que nós temos cravado os votos necessários para impedir esse impeachment. Estamos seguros da nossa tabelinha, que eu não vou dizer nome evidentemente de ninguém, mas a oposição não tem voto, os 342 necessários para aprovar o impeachment. Nós estamos seguros pelo trabalho que fizemos, por aquilo que as lideranças fizeram e tudo que está, ora, minuto a minuto aparecendo na imprensa não passa de guerra mesmo. Estamos seguros de que hoje à tarde a democracia brasileira vai ser vitoriosa aqui na Câmara dos Deputados. Com a responsabilidade que eu tenho como líder, como parlamentar do Nordeste, e principalmente por essa junção de compromissos que foram se firmando ao longo das últimas 72 horas, eu não tenho a menor dúvida que nós não temos menos de que 200 votos no plenário. Eu quero falar para o país, para a nossa base, para os nossos 200 votos, para a nossa militância, estamos seguros da vitória. Tem 500 deputados, já registraram presença no painel da Câmara dos Deputados, de um total de 513. Nós, da equipe da NBR, continuamos aqui na Câmara acompanhando as discussões e a votação do processo. Voltamos daqui a pouco, Jaime. Garandina, muito obrigado. Bom trabalho para você aí no Congresso Nacional. E agora nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem mais informações. Luana. Olá, Jaime. A presidenta Dilma Rousseff acompanha esse dia e a sessão no Congresso Nacional, lá do Palácio do Alvorada, a residência oficial do governo. Ano mais cedo, o ministro do Trabalho e Previdência Social esteve lá no Alvorada, se encontrou com a presidenta Dilma e, na saída, falou com os jornalistas. Ele disse que a vitória de hoje é a vitória do voto, da Constituição, que estão todos muito confiantes e que a luta é uma luta democrática e sem recuo na defesa da democracia. Neste fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff publicou no perfil dela no Facebook um artigo que ela escreveu para o jornal Folha de São Paulo. No artigo, a presidenta Dilma afirma que o Brasil vive tempos que colocam em risco o direito do povo de escolher quem deve governar o país. Ela diz que estamos sob ameaça de um golpe de Estado, destituindo um governo eleito e substituindo por um governo sem voto e sem legitimidade. No artigo, a presidenta Dilma afirma também que as críticas da oposição fazem parte da democracia, mas derrubar uma presidenta eleita, sem crime, sem processo, é golpe. A presidenta Dilma reafirmou o compromisso com programas sociais. Diz que o ProUni, o Fies e o Pronatec, além do Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, continuam. Ela também diz que a inflação começa a cair com a conta de luz mais barata e o preço mais baixo dos alimentos. Ao final, a presidenta Dilma pede aos deputados reflexão sobre este momento e afirma que quem defende a democracia nunca se arrepende. A democracia, segundo Dilma, é sempre o lado certo da história. E a gente continua acompanhando toda a movimentação nesse dia aqui no Palácio do Planalto. A gente volta no próximo Boletim de Notícias ou a qualquer momento com mais informações. Jaime. Luana, muito obrigado pelas informações. E o governo lançou na internet a campanha Respeito Basta. O vídeo mostra um casal com posições contrárias, com diferentes times de futebol, preferência por bicicleta ou carro, ser religioso ou ateu, contra ou a favor. Mostra que o mais importante é respeitar o próximo, independente do ponto de vista. De acordo com a campanha, não precisa concordar, basta respeitar. Existem muitas opiniões. Não precisa concordar. Basta respeitar. Respeito Basta. E vamos voltar à Câmara dos Deputados para falar mais sobre a sessão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Vamos conversar com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, como é que será essa votação que começa daqui a pouco? Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Daqui a pouco, o PMB é o último partido a se manifestar na tribuna, utilizando o direito que tem para se posicionar a favor ou contra o processo de impedimento e também para apresentar o voto do partido durante a votação. Logo depois disso, será feita a verificação de quórum no plenário Ulisses Guimarães. São necessários 257 deputados presentes. Até cinco minutos atrás, já existiam no plenário 503 deputados. A partir dessa verificação de quórum, ocorre a chamada nominal de deputados do norte para o sul do país e vice-versa de forma alternada. Os primeiros estados que vão ser chamados são Roraima e Rio Grande do Sul. Depois de esgotados esses estados nessas regiões, passam a ser chamados os estados de outras regiões. O último estado a ser chamado será Alagoas. Dentro de cada estado, as bancadas vão ser chamadas a partir da ordem alfabética dos deputados. Cada deputado deve ter entre 10 a 30 segundos para manifestar seus votos. São três opções, sim, não e abstenção. Quatro secretários vão estar dispostos na mesa diretora da Câmara dos Deputados para também verificar quem são os ausentes e proceder uma segunda chamada. Vale lembrar que para a Câmara dos Deputados autorizar e abrir o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff são necessários 342 votos favoráveis. Se isso não ocorrer, o processo é arquivado. Se isso acontecer, o processo segue para o Senado. Vamos acompanhar agora como que é o rito no Senado Federal. A votação vai ser nominal, ou seja, cada um dos 513 deputados será chamado ao microfone para declarar seu voto. A ordem de votação será uma sequência alternada entre as bancadas dos estados do norte e do sul do país. O governo precisa de pelo menos 172 votos pelo não, ausências ou abstenções para arquivar o pedido de impedimento. Já a oposição precisa de pelo menos 342 votos favoráveis para dar continuidade ao processo. Se o parecer for aprovado, a Câmara terá até duas sessões para enviar o processo ao Senado. Lá, os senadores vão decidir se acolhem ou não a denúncia. Caso os senadores acolherem, a denúncia no Senado é que a presidenta Dilma Rousseff é julgada pelo processo de impedimento. Voltamos a qualquer momento aqui do Salão Verde, na Câmara dos Deputados, com mais informações. Jaime. Paulo La Salva, muito obrigado com as informações ao vivo da Câmara dos Deputados. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também as notícias em nossas redes sociais e pela rede nacional de rádio. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal.